ó, o ele tá dizendo aqui tio, minha mulher me largou e levou metade do valor da casa, sempre quis ter moto, vou pegar minha parte da grana e comprar uma BMW G310GS pra conquistar outras mulheres enquanto viajo pelo Brasil, tá bom filho, vai lá boa sorte, você deve ter pinto pequeno sei lá, você deve ter algum problema com com pinto ou com com sua sexualidade ou com sua masculinidade sei lá velho também eu falando de pinto pequeno não tem nada a ver mas sei lá velho, você deve ter algum problema porque a mulher te largou e a moto e você vai pegar outras mulheres, meu irmão o mundo só não gira em torno disso não rapaz vai curtir sua vida rapaz e se não deu certo com sua esposa bola pra frente meu irmão, é isso aí a casa era de vocês dois, dividiu a casa cada um segue pro seu canto, você quer pegar mil mulheres, fica à vontade, se você quiser ficar sozinho também, fica à vontade quem pergunta mais estúpida idiota, vai pro inferno pergunta estúpida, ainda mais pra mim que eu não tenho muita paciência pra esse tipo de trouxa me faça rir pelo menos esse tipo de pergunta pergunta sexista pergunta assim de sabe, eu não curto não velho eu não curto não meu humor é diferente entendeu quando o cara vem fazer piada ou com mulher ou com sabe questão sexual eu não curto velho sabe quando vem os trouxas botar um laelha aqui forçado saibam que o meu humor não é pra esse tipo de humor eu não curto piada assim eu não acho engraçado a minha leitura é trouxa é um bosta é um zerda eu entendo assim sabe você deve sofrer muito com essa separação irmão vai rodar de moto e seja feliz cara e deixa tua mulher seguir o rumo lá você separou e você não precisa ter outras mulheres ou sabe sair pegando mulher pra você ser melhor na vida não irmão vai curtir sua vida às vezes ficar sozinho é melhor quem sabe você ficando sozinho um tempo você aprende a se amar mais porque eu acho que você tá com alguma questão aí que você não se ama muito né irmão fica pouco sozinho aí pra você se amar mais um pouco ou vai pro inferno desgraça pega uma moto e se explode por isso que eu não sou psicólogo 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 eu não sou psicólogo